O IBGE fez um levantamento na taxa de desemprego em todo o Brasil. O estado de Rondônia ficou 8,9% percentuais nesse primeiro trimestre. O estado está entre os que tiveram as melhores taxas. Os piores resultados ficaram registrados no Amapá, Bahia e Acre. Aqui em Rolim de Moura, contribuiu muito para essa taxa ser tão baixa. O CINE todos os dias tem vagas de emprego para os candidatos que querem voltar a trabalhar. O candidato que se interessa a vaga, a gente anuncia ou ele vem até o CINE para saber quais as vagas que estão tendo no dia. Então ele precisa vir até o CINE com a carteira de trabalho e com o RG ou habilitação. Então assim, hoje mesmo a gente está tendo vaga de refilador, serviço de limpeza no período noturno e para empacotador. Então assim, se o candidato tem experiência nessa área, ele deve vir ao CINE juntamente com a carteira de trabalho para a gente estar fazendo o cadastramento. É importante que ele fique atento ao horário, porque a gente trabalha das 7h30 às 13h30. Então a gente faz essa intermediação, encaminha para a empresa, a empresa faz uma análise do currículo desse trabalhador. E a gente tem um retorno novamente para o CINE. A empresa vai passar a produção para a gente, se foi contratado ou não, ou se precisa de outro trabalhador para a gente poder estar suprindo outras vagas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.